Vem aí um outro programa, não me lembro o nome, é... Apresentado no Sebo. É, não, também... Deixa eu falar. Deixa ela. E eu descobri porque ela não veio ontem. Oi? Por quê? Porque teve um entrevistado aqui. Na rádio. Eu descubro tudo, né? É eu? Não, minha mãe. Não estou ouvindo nada, Siqueira. Por que você não veio ontem? Porque eu fui fazer uns exames com meu filho. De mentira. É sério? Você não queria. Ei, pelo amor de Deus, Siqueira. Olha aí, 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 Siqueira. Ei. Ei, Elis, corte aí, por favor, minha amiga. Não, olha, eu não falo mais com você. Pronto, então tchau. Pode contar. Beijo. Ei, e ela fez uma tatuagem, olha aí. Ei, Elis, no ombro, tu viu, não? Poxa, é um morceguinho, né? É um rancurinho, né, garoto? É um rancurinho, eu acho, não sei lá, um morceguinho. É um rolinho voando, um morceguinho, assim, deixando ela, né? São os passarinhos. Passarinho é? Que passarinho é? São vários passarinhos, são vários pássaros, porque pássaro representa a liberdade, entendeu? Ai! Sou uma mulher livre, Siqueira, dona do meu caminho, só Deus sabe. São várias pambinhas voando, né? É, uma mulher livre, independente, bem resolvida, tudo. Bem resolvida, é? Ah, Siqueira, você sabe, claro. É bem resolvida. Você que fica bagunçando comigo aqui. Resolvida, bem resolvida o quê? Só de paz. Vise apelando em 101 bando, por todo o nome do povo, por causa dos babacos, não rindo o homem, apelando, acendendo vela no Twitter. É, três perfis no Twitter, no Tinder, né? Tinder? É, tô ligado, é. Não, não vou pra Tinder, não. Você acha que eu preciso de Tinder, Siqueira? Vem assim, eu tenho uma... Você acha? Você sabe que tá, você sabe que tá. É, é, assuma, assuma. Ô, Siqueira, meu pai... Ô, Siqueira, meu pai tá assistindo, Siqueira. Ei, um beijo pro seu pai, o nome dele? José Amorim. Senhor José Amorim. É. Deus abençoe o senhor, viu? Meu pai, adora seu programa. Ele tá assistindo, deve estar... Meu Deus do céu, minha filha tá nesse desespero mesmo. Tô não, viu, pai? Tô não. O pobre doido pra arrumar um gelo, né? É difícil, viu, Suseira? Já vai passar a promissória da... É, Suseira. É uma boca mesmo, né? Sobre o seu papo, não é verdade? Tchau, pai. Tchau, pai. Por que ela não veio ontem? Menino, eu fui fazer isso com o meu filho. Para, eu vou ficar sem casa, Siqueira. Olha, eu acho... Não, Elis, corta isso, pelo amor de Deus. Tchau, gente. Olha, eu acho... Tchau, boa noite. Não, boa noite, Siqueira. Muito bom, mãe. Agora eu celebrei. Eu vou ouvir de semana. Elis, pelo amor de Deus. Olha. Corta esse áudio. Não, não me complica. Eu falo, não falo. Não fala, não. Não, Siqueira, não faça isso comigo, não. Sério, vem todo mundo curtir com a minha cara. Não, não. Não faça isso, não. Daqui a pouco tem uma... Diga. Se você rir, eu digo quem for. Não. Não, não. Bora, gente. Encerrar isso. Não, não, menino. Você me drama, não. Não, não. Eu sou de novo, pessoal. Ai, meu Deus do céu, socorro o negócio desse. Se você... Olha, vai. Se você... Fizer a abertura do jornal rindo, foi o motivo. Chega, Siqueira, vamos? Se você rir, o motivo foi esse mesmo. Eu vou rir, gente. Tá bem, não, papai. Bateu um vento, eu tô rindo. Tá bem, não. Tá bem, não, vá. Foi ou não foi? Foi, não. Foi, não. Foi, não. Eu vou dizer agora... Não, você faltou ontem, eu vou dizer agora. Quer ver? Não, faça isso não. Pelo amor de Deus. Se você rir, se você rir... Foi. Foi, foi, foi. Não foi. Eu vou dizer pra vocês nos stalks, tá? Socorro. Fiquem com Nayandra Morim, o sorriso mais bonito da TV brasileira, apesar de não preservar pelas amizades, né? Não tá nem aí pelas amizades. E fiquem com ela. Ela, que não veio ontem... Rapaz... Abre, 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 abre. Vai, desça. Abre, abre, volta de novo, vai. Ela tava aqui, agora. Foi. Olha, se ela abriu o jornal sorrindo, você já sabe que ela tá devendo. Não foi exame. Se ela abriu o jornal sorrindo, não foi exame. Meu Deus do céu, coitadinho. Tadinho. Vai, se segure, viu? Se segura. Não menta, não. Mentão, não. É, tá se segurando. Ei, vai ser no link, quer ver? Vai ser no link. Vai não, vai não, vai não, vai. Deus é bom.